O mês de setembro chegou e pra você também uma grande novidade aqui no Instituto Embeleza e Belém Montenegro. Olha, uma oportunidade pra você mudar de vida e você não pode perder. Garanta já a sua vaga. E pra você eu vou contar como é que tá essa super promoção. Você não vai pagar taxa de matrícula, vai tá com super desconto nas parcelas pra você. O teu material didático vai vir todo incluso. E você também participa do combo de cursos extras, onde você vai ter diversos cursos expressos pra você ganhar. Temos cursos de cabeleireiro profissional Academy Hair, curso de manicure e pedicure profissional com designer de minhas artísticas. Temos também o curso de depilação profissional, curso de designer de sobrancelha, curso de barbeiro profissional e curso de maquiador profissional. Então você não pode perder essa grande oportunidade. Garanta a sua vaga. Mês de setembro tá aí. A oportunidade de você mudar de vida chegou também. E presta bem atenção. Se você garantir a sua vaga e ligar agora, você participa de um super sorteio de um salão de beleza completo. Esse salão que você tá vendo aí. Completo, com cadeira hidráulica, lavatório, espelho. Você tem também ciranda de manicure. Enfim, é um salão completo pra você já sair daqui realmente dona do seu próprio negócio. Então, não perde tempo. Ligue agora e garanta a sua vaga. Porque aqui no Instituto Embeleza e Belém Montenegro é a certeza da sua vitória. Ligue agora e garanta a sua vaga.